Por que existe o populismo? O que é o populismo? O populismo não é só você ter um líder demagogo, alguém que fala bem para as pessoas e arrebanha os mais pobres ou os mais necessitados, ou no caso do populismo de direita, arrebanha grupos que estão em situação difícil, como foi nos Estados Unidos, com a classe operária velha, a chamada classe operária, cuja indústria não acompanhou a modernização. Não é só isso, é também uma forma de fazer a política no plano social e econômico. O líder é importante, mas a forma de fazer a política, que é o populismo, é você dar pouco para quem não tem nada e fazer essa pessoa acreditar que o que ela ganhou foi você que deu e não ela que conquistou, embora o dinheiro seja dela. E mais, você sempre tem que contar com a desinformação técnica da pessoa. Ela sempre acha, ou deve achar, que não há outra saída e que você conseguiu viabilizar a única saída dela. Programas populistas, Minha Casa Minha Vida, ProUni. Todas as vezes que eu critico esses programas, chove pobre petista que não tem avaliação técnica sobre o que ele está falando. Ele acha que ele ter conseguido fazer uma universidade particular, vagabunda, ele tem que lamber botas do Haddad e do Lula. Ele não sabe que, ou não quer saber, que a vaga na universidade pública sairia muito mais barato para o governo do que a desoneração dos impostos de quem dá a vaga na escola particular. E o que é mais interessante, a qualidade do ensino. O cara não paga os impostos, dá uma vaga para o ProUni, para o governo, dá para você. O governo faz política em cima de você e, no entanto, você vai estudar numa escola de segunda categoria, porque você não vai para a universidade pública. Porque o governo não quis aumentar o número de vagas da universidade pública, porque isso demanda um outro tipo de investimento. Mas o governo poderia fazer isso, exatamente se ele não desonerasse aquelas pessoas que pagam impostos dos impostos. Mas por que ele quer fazer isso? Gente, essa é a maneira dele fazer o populismo. Ele dá para você a miséria de uma vaga numa escola ruim e, com isso, ele faz com que você fique contente com ele e a classe dos empresários fique contente com ele também, porque não vai pagar o imposto e ainda vai empurrar a gente para a faculdade dela. Assim cresceram os grandes conglomerados do ensino e que depois eles mesmos foram vendidos para o grande conglomerado que hoje domina o ensino, que é esse que comprou em Anguera e tudo mais, e que sabe quem é o investidor? Paulo Guedes. Está aí, política do Lula, do Haddad, para encostar o quê? Encostar no Paulo Guedes. Então, não adianta, gente, não adianta. Olha, eu nunca vou me esquecer da candidatura Dilma versus Aécio. Acho que... Ou Serra. Uma das duas, acho que foi o Aécio. Eu sei que... Em qual dessas disputas o Plínio Sampaio participou? Não lembro mais. Mas o Plínio... Acho que foi na primeira, foi na primeira. O Plínio participou e disse assim para a Dilma. Você deveria pegar o dinheiro que vocês investem no ProUni e pôr na universidade pública para dar acesso para todo mundo. Porque ali tem pesquisa e ali tem a regra. Qual regra? Você não pode abrir uma sala e pôr um curso de matemática. Não existe isso na universidade pública. Por lei, quando você abre uma sala para pôr aluno de matemática, você tem que criar a instituição como um todo. Ou seja, tem que criar as faculdades para gerar a universidade. O particular, não. Ele pode pôr um banheiro, uma sala e fazer uma faculdade. E aí ele põe você lá e não paga imposto porque deu a vaga para o governo fazer ProUni com você. E você grita, grita, grita. Ai, que bom, que bom, Papai Lula, Papai Dilma, Mamãe Dilma. E o Plínio Sampaio falou isso. As pessoas ficaram com raiva dele. Por quê? Porque elas querem ser pobres. Elas querem a miséria. Elas querem o populismo. E eu insisto. Não, gente. Não. Você pode ter a vaga na universidade pública. Você pode ter. O governo tem obrigação de dar um ensino bom para você, para você chegar na universidade pública. O governo tem obrigação de fazer a universidade pública se expandir. A expansão que o Lula fez foi no limite exatamente para não mexer no ProUni. Porque o ProUni é aquilo que faz com que você possa ter os empresários a seu favor na eleição. A mesma coisa é o Minha Casa Minha Vida, gente. As pessoas não têm informação técnica de arquitetura para saber quanto custou. O que paga o Minha Casa Minha Vida é o FGTS. Quem abocanha isso são os empresários da construção civil. Eles pegam o dinheiro e eles gastam com aquele dinheiro que eles pegam apenas um quarto para um terço para construir. Eles não fazem aquilo de qualidade. Você pensa que faz porque você nunca morou em lugar nenhum. Então você fala assim, eu estava na rua, eu era pobrezinho. O senhor não sabe o que é isso, professor. Ele nem me conhece, mas já fala isso. O senhor não sabe o que é isso. Assim, meu amigo, quem deu o dinheiro são os trabalhadores, o FGTS. E roubaram vocês do que construíram uma casa que não vale o que eles pegaram. Está me entendendo? Não, professor, não estou. Eu quero Minha Casa Minha Vida, eu quero Minha Casa Minha Vida. Eu quero Minha Casinha. Ela é boa, ela tem guardinha, ela tem telhadinho. Tem merda, seu inergúmino. Acorda, faz o cálculo, pega qualquer cálculo no exterior e vê que os caras estão nos roubando. Eles estão pegando o FGTS. Por isso que eles estão apavorados agora. O governo inventou de dar o FGTS e o tanto que o governo ia dar para liberar, para aquecer a economia, não ia mexer na construção civil. Eles correram lá e falaram, não, não pode dar nada, porque eles querem o pacote todo para construir casa que vale um quarto, vale um terço do que eles pegam. E todos os governos concordam com os cálculos que são feitos por eles. E a comissão que o governo acopla, a comissão deles para verificar os cálculos, normalmente são indicadas por eles. Os próprios empresários fazem o cálculo do custo e depois as comissões que avaliam por parte do governo são indicadas pelos próprios empresários ou são acopladas por amizade, por interesse e outros bichos. É assim que é feito no Brasil desde o tempo da casinha de habitação popular da ditadura militar. E a gente fala, fala, fala e não adianta. Não adianta, porque o pobre sempre fala, mas se não fosse assim eu não teria. 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 Se você, se os sindicatos, a população organizada tem capacidade de ter pelo menos o quarto ano primário para fazer os cálculos, ela vai ver que ela está sendo roubada. E se ela vai estar sendo roubada, tem que ir para a imprensa e dizer. Porque eu procurei vários amigos arquitetos que fizeram para mim a planilha, mostraram quanto custa uma casa dessa no Uruguai, mostraram quanto custa uma casa dessa no Chile ou na Argentina. No Brasil, no Brasil, mesmo que você pague essa exorbitância de juros que você paga para companhias de material de construção, mesmo que você faça isso, quando você compra, na quantidade que se compra para esses programas, o preço teria que cair 50%. Não cai. Não cai 50%. Os caras vendem para o governo, eles falam assim, ah, é para o governo? É, põe aí não sei quanto, já que é para o governo. Os próprios vendedores já fazem isso. E os arquitetos indicam, não, é esse material. Aí sabe o que acontece? Depois de 10 anos, depois de 20 anos, você tem um lixo na mão que estourou o cano, estourou tudo. Mas você está contentinho. Ah, mas nem tinha cano para estourar, né? Então, agora tem pelo menos um cano para consertar. Ai, meu Deus do céu. Ah, deixa de ser babaca. Você está sendo enganado. Agora ficou muito claro isso, porque, deixa eu explicar para vocês, presta bem atenção. Sabe por que ficou claro? Porque o tanto do FGTS que o governo ia liberar não ia influenciar na questão da construção civil. Mas eles correram lá, porque aquilo para eles é patrimônio deles, não era o trabalhador. Eles acham que é deles, e eles ameaçam. Eles falam assim, se você não me der esse FGTS, vai ter desemprego. Vai ter desemprego nada. Eles começam a demitir antes, porque eles estão com tecnologia de ponta, e eles já podem demitir. Não entender a manobra dos capitalistas, como ela funciona na relação com o governo, e ficar o dia inteiro lambendo bunda de empresário, e se descuidar essas pessoas que vieram aqui falar do Minha Casa Minha Vida, proteger o programa. Se descuidar, ainda vai vir aqui qualquer dia dizer para mim, Paulo, os empresários é que nos dão emprego. Sabe? Não é o trabalho que faz existir o emprego. É o emprego. Senão, ele... Ah, gente... Meu Deus do céu, sabe? Que nem... Ai, fecharam a Odebrecht. Vamos lá chorar, nós e o Lula, tudo lá na frente da Odebrecht. É... Para de ser babaca. Para de ser babaca. O Odebrecht é o cocô do Brasil. Você pode ter milhões de construtoras honestas. Por que você tem que ficar louvando a desonesta? Está aí desde os anos 70 roubando a gente. Agora, só por quê? Na condenação da Odebrecht. Condenou o Lula, então o cara já começa a achar que... Ah, o Lula foi condenado injustamente, então tadinha da Odebrecht. Aí vem o Lula, né? Não, podia... Podia... Podia ter mandado eu para a cadeia. Podia ter multado a Odebrecht, mas... Não podia ter tirado os empregos. Oh, 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 oh. Populista barato isso daí. Isso é populismo barato. Isso não leva nada, gente. Eu conheço, e vocês também conhecem. Se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão se lembrar. Já existiu no Brasil... Não, vocês não vão se lembrar, porque isso é muito... Já existiu no Brasil alguns empresários que fizeram vilas operárias. Sem esse governo, sem nada. No começo do século. Que de vez em quando a gente vê por aí. Ou na estrada de ferro através do governo, ou vilas mesmo, que às vezes estão até históricas. São até históricas. Fica preservado e tal. Em São Paulo tem várias chamadas vilas operárias. Construídas por empresários que tinham uma visão utópica da... Você vai numa casa daquela. Vai lá, entra lá. Está há 100 anos lá. 100 anos. São sólidas. São casa de gente. Aquilo foi feito com o quê? Com dinheiro de patrão e de empregado. Por fundos que empresários sonhadores fizeram. Por conta de vários projetos que tinham aí no país. Ou seja, se você fizer o cálculo daquilo. Você vai ver. Pô, mas como é que o cara com uma fabriquinha desse tamanho. Conseguiu fazer uma vila operária desta qualidade. Ele dando um pouco e os empregados dando um pouco no começo do século. Como? Você não explica, né? Aí você começa a entender o processo. E você fala, peraí. Pera lá, pera lá. Depois que o governo montou os programas de habitação. E associou esses programas a conglomerados. Que agora já nem mais fazem casa. Eles pegam o dinheiro. Pega o dinheiro. Um quarto usa na casa. O outro um quarto. Sabe o que eles fazem? Investe no mercado financeiro. E você ali, né? Sempre com aquela ideologia de que. Eu não ia ter nada. Então, tive um pouco. Então, tenho que beijar o pé de quem me deu. Eles não te deram. Primeiro, eles pegaram o seu dinheiro. Segundo, eles te roubaram. Porque roubando os impostos ou roubando o FGTS, eles estão roubando a todos nós. Se aparecer mais um cara aqui agradecendo o empresário por conta disso, agradecendo o governo por conta disso. Eu juro, gente. Eu juro. Eu vou comprar um selinho que vai ter a cara de um jumentinho assim pra pôr ali no emoji. Um emoji de jumentinho pra pôr ali. Porque não é possível a gente explicar, 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 explicar. Num canal de esquerda. Num canal de esquerda aparece gente assim devendo favor pra populismo, pra empresário, pra governo fajuto. Ah, tenha santa paciência, gente. Vocês me cansam, viu? Vocês me cansam. A gente precisa ser um pouco mais aguerrido, ter um pouco mais de orgulho próprio. Ah, o cara dá uma bala estragada pra você, você fica chupando a bala, ele fala, tá estragada, viu? Ai, que bom que tá estragada, porque eu não ia ter nenhuma, né? Ah, tá lá possível. Daqui a pouco eu volto.